Um garoto vai até um ponto de ônibus para chegar até a piscina pública da cidade. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, que ainda são mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos também, isso ajuda muito aqui o canal a crescer cada vez mais. E não esquece de ativar o sininho de notificações, é muito importante também. Bora pro vídeo. Lucas Tronche nasceu no dia 18 de abril de 1999, na França. Filho do casal Nathalie e Eric, que são engenheiros da Comissão Francesa de Energias Alternativas e Energia Atômica, na central nuclear de Marcoli. Além de Lucas, seus pais tiveram mais três filhos, sendo ele o segundo mais novo. A família e os amigos de Lucas o descreviam como um adolescente equilibrado, feliz e prestativo, e que não gostava de decepcionar as pessoas. Ele foi descrito como um garoto comum de 15 anos, sem problemas pessoais ou familiares. Ele amava os animais e a natureza. Em 2015, ele estava com 15 anos e estava no primeiro ano do ensino médio. Segundo seus professores, ele era um bom aluno que sonhava em ser veterinário. Quando mais novo, ele foi membro de um grupo de escoteiro por vários anos. Ele também participou de alguns clubes na qual fazia natação. Ele não era muito chegado nas redes sociais, mas quando usava, gostava de passar um tempo no Snapchat. Em março de 2015, ele e sua família estavam planejando uma viagem aos Estados Unidos. Às 5h15 da quarta-feira, 18 de março daquele ano, Lucas planejava ir até o ponto de ônibus, onde pegaria um ônibus para a piscina pública para praticar natação, junto com seu irmão mais velho de 17 anos, chamado Valentim. Seu irmão saiu um pouco mais cedo de casa e acreditava que se encontraria com o Lucas no ponto de ônibus um pouquinho depois. O Lucas estava um pouquinho atrasado e ele ainda precisava fazer algumas coisas antes de sair, então o Valentim foi na frente. Mas esse era o combinado, que o Lucas sairia em seguida, ele saiu da casa, trancou a porta, mas por algum motivo ele não chegou no ponto de ônibus como combinado. O Valentim tentou contato com o Lucas por volta das 5h30, mas o celular dele estava desligado. A análise técnica revelou depois que o celular dele foi desligado às 5h14, poucos minutos antes dele sair de casa. Lucas saiu levando poucos itens em sua mochila. Sua roupa para natação ficou em casa. Ele não levou consigo nenhum dinheiro, saco de dormir ou faca, itens que, como um escoteiro experiente e com bons conhecimentos de sobrevivência ao ar livre, ele teria levado se estivesse planejando sair de casa. Suas intenções após sair de casa permanecem desconhecidas. Não parecia que ele queria ir até a piscina pública. Por volta das 8h da noite, a Nathalie, a mãe, foi ao ponto de ônibus buscar os seus dois filhos. Mas quando ela chegou, ela teve uma surpresa, porque só o Valentim estava lá. O Valentim contou que ficou esperando o irmão, mas que ele nunca apareceu, então ele foi até a piscina, fez a sua natação e acreditou que alguma coisa tivesse acontecido, que o irmão pudesse ter se atrasado, perdeu o ônibus, ou simplesmente ele resolveu ficar em casa. Mas isso não tinha acontecido, porque a Nathalie já estava em casa há algum tempo e o seu filho não estava lá. Então foi nesse momento que ela ficou bem preocupada. Sua mãe, então, entrou em contato com o pronto-socorro para saber se Lucas poderia ter sofrido um acidente e ido para o hospital. Mas ele não estava lá. Ela ligou para alguns amigos dele, mas nenhum deles sabia onde o garoto estava. Em seguida, ela chamou a polícia, que abriu uma investigação de desaparecimento. O pai dele, o Eric, foi informado do desaparecimento quando voltou do trabalho, mais ou menos às 11 horas da noite daquele dia. A polícia abriu uma investigação sobre um desaparecimento preocupante na noite de 18 de março, imediatamente após receber a notícia de Nathalie. Em 25 de março, a investigação foi entregue ao Serviço Regional de Polícia Judiciária de Montpelier. O garoto não se enquadrava num perfil de um fugitivo. Em 30 de março, o Ministério Público abriu uma investigação judicial sobre o possível sequestro e confinamento ilegal do garoto. Devido ao perfil de Lucas e a falta de provas, algumas teorias foram rejeitadas. Como que ele tirou a própria vida? Para a polícia, isso não fazia sentido, até porque ele era um garoto saudável, que não tinha problemas em casa, e a polícia acreditava que ele não fazia o perfil de que teria ido para algum lugar, tirado a própria vida. A polícia entrevistou vários amigos e professores para ver se conseguiam alguma pista. Eles até falaram com alguns motoristas que tinham passado pela cidade naquele dia. Foi apresentado às autoridades dos Estados Unidos um pedido judicial formal para acessar as conversas de Lucas num aplicativo Snapchat, que são excluídas do aplicativo, mas elas ainda permanecem nos servidores. O pedido foi atendido, mas as atividades do Snapchat não revelaram nada que ajudasse a investigação. O computador e o tablet de Lucas foram apreendidos e revistados, mas nada de importante foi encontrado. Várias testemunhas relataram ter visto um garoto que poderia ser o Lucas algumas horas após o seu desaparecimento. O vizinho afirmou ter visto ele entre 5h15 e 5h30 do dia do seu desaparecimento, descendo o caminho de Saduron, no sentido oposto à piscina. A 500 metros daquele ponto de ônibus, outra mulher relatou que ao meio-dia de quinta-feira, 19 de março, vi alguém que poderia ser Lucas, atravessando um quintal em frente à sua fazenda. Também no dia 19, pelas 6h30, Rashid Garmin, um amigo da família, já estava na busca pelo garoto junto com alguns voluntários, quando ele avistou a silhueta distante de uma pessoa com aparência jovem parada no topo de uma colina. Esse amigo da família tirou uma foto, mas como já estava ficando escuro, a foto não ficou clara e a pessoa não pôde ser identificada. Outra equipe de voluntários afirmou mais tarde ter visto nas colinas acima de Sainte-Gervais, às 10h30 da segunda-feira, 23 de março. A pessoa que se acredita ser Lucas foi vista observando alguns trabalhadores antes de desaparecer na floresta. No mesmo dia, uma semana após o desaparecimento, um homem que estava de moto, que passava por uma aldeia vizinha, relatou ter visto Lucas no final da tarde. O garoto estava com uma mochila e caminhava em direção a uma colina. A área foi revistada por cães e também um helicóptero, mas nada foi encontrado. Num último avistamento, um adolescente e seu pai relataram ter visto Lucas na tarde de sábado, 28 de março, em uma loja em Le Ponte. Ele estava supostamente acompanhado por uma mulher com idade entre 45 e 50 anos. O desaparecimento de Lucas teve muitas buscas, que foram realizadas pelas autoridades, pela própria família e por muitos que nem conheciam o garoto. Foram utilizados helicópteros com visão térmica, equipes com cães e resgate aquático. Também participaram das buscas. Nos dias em que se seguiram ao desaparecimento do garoto, mais de 1.500 pessoas participaram das buscas. Milhares de outras pessoas compartilharam nas redes sociais, postando fotos e informações sobre o garoto desaparecido. Nos meses que se seguiram, os seus pais apareceram em vários programas de ITV para divulgar o caso, o mais amplamente possível e para ajudar na investigação também. Cartazes foram colocados em mais de mil vilas e cidades em toda a França. Banners também foram adicionados em várias estradas com a foto do garoto. Poucos dias após o desaparecimento de Lucas, os investigadores usaram o luminol para procurar potenciais vestígios de sangue no quarto dele e no resto da casa. Alguns vestígios de sangue foram encontrados no carpete, ao lado de sua cama, e foram examinados para verificar se eram sangue ou simplesmente o luminol reagindo a um produto de limpeza doméstica. Novos testes foram realizados em maio de 2017. Nenhum resultado de nenhum dos testes foi divulgado publicamente. Em outubro de 2015, sete meses após o desaparecimento, seus pais começaram a receber estranhas cartas anônimas informando que o garoto estava bem e que eles não precisavam se preocupar. Um total de 11 cartas foram enviadas até o início do verão de 2016, quando os investigadores conseguiram identificar o remetente graças a uma câmera no escritório de triagem onde uma das cartas foi postada em 12 de julho. Mais tarde, descobriu-se que o remetente era um homem de 57 anos que não tinha nada a ver com o desaparecimento do garoto e só queria prejudicar as investigações. Em outubro de 2017, ele foi condenado a um ano de prisão com mais um ano de suspensão. Em dezembro de 2016, a Polícia Nacional da França divulgou um retrato falado na tentativa de localizar uma testemunha vista perto da casa de Lucas no dia do seu desaparecimento. Em 1º de março de 2016, quase um ano após o desaparecimento de Lucas, em uma aldeia localizada a 62 quilômetros de onde ele desapareceu, Antoine Zoia, de 16 anos, desapareceu depois de sair de casa por volta da 1h30. Antoine era um estudante do 2º ano do ensino médio e sua personalidade era considerada semelhante com a de Lucas. Ele foi visto pela última vez comprando um maço de cigarros em uma tabacaria. Foi lançada uma investigação para estabelecer se tinha ali alguma ligação entre esses dois desaparecimentos de adolescentes com características muito parecidas em locais bem próximos em menos de um ano. Mas, em 2 de outubro de 2018, o corpo de Antoine foi encontrado pendurado em uma área muito remota, perto de Clarenseck. Nenhum crime estava envolvido em sua morte, então foi confirmado que não tinha nenhuma ligação com o caso do Lucas. em 11 de janeiro de 2018, os investigadores começaram a examinar se Nordon Lelandais, o responsável por tirar a vida de Miley de Araújo em agosto de 2017, poderia estar ligado ao caso do Lucas. Lelandais esteve perto de onde o garoto desapareceu. Em 27 de fevereiro, ele foi inocentado como suspeito do desaparecimento do Lucas, depois que uma análise em seu celular o colocou a mais de 160 quilômetros de distância no dia em questão. No dia 18 de outubro, a pessoa vista perto da casa do Lucas no dia do seu desaparecimento foi localizada e levada para interrogatório, mas a polícia afirmou que não havia nada que ligasse ao desaparecimento. Nos dias 24 e 25 de junho de 2021, um caçador local encontrou em Bagnolos, Sur Cési, uma comuna francesa, alguns ossos e peças de roupas suspeitas de pertencerem a Lucas Tronche. Foram realizados testes de DNA que confirmaram que eram definitivamente dele. Apaixonado por geologia, Lucas ia regularmente a esta zona em busca de pedras para recolher. Seu corpo foi encontrado a menos de um quilômetro de sua casa, mas o local era de difícil acesso. A causa de sua morte permanece indeterminada, mas as possibilidades incluem uma queda acidental, ter tirado a própria vida ou uma briga. A polícia descobriu que Lucas era vítima de bullying na escola porque sua nuca era achatada. Duas semanas antes do desaparecimento, um estudante tirou uma foto da nuca dele e fez uma montagem e publicou no Snapchat. Por causa disso, os investigadores nunca descartaram a possibilidade de fuga ou que ele quis tirar a própria vida por causa disso. Ao revistar o tablet de Lucas, os investigadores notaram que o adolescente assistia durante horas a um programa em que o apresentador precisava sobreviver sozinho no deserto. Surge então a questão de saber se Lucas não gostaria de fazer a mesma coisa, mas ele saiu sem levar nada, então não parece que isso foi uma ideia para ele. Por mais que a polícia tenha concluído o caso de que acharam ali os ossos dele, acredito que foi uma queda, alguma coisa desse tipo, já que era uma zona que ele ficava, a gente ainda ficou com algumas perguntas. Primeiro, por que ele disse que iria até a piscina pública com seu irmão e simplesmente mudou de ideia no meio do caminho? É estranho isso, tem a questão também do bullying, será que alguém mexeu com ele e ele ficou mal o suficiente para querer tirar a própria vida? Por mais que ali a polícia tenha dito que ele não tinha muitos problemas, mas tinha essa questão do bullying e a gente sabe como isso mexe demais com as pessoas, ele provavelmente se sentiu muito mal com isso. Mas a gente fica com essas perguntas, será que ele foi com a intenção de tirar a própria vida? Será que aconteceu um acidente, ele acabou caindo, acabou morrendo? Ou será que tem algum crime envolvido? Então pessoal, concluindo, esse caso aqui para vocês é um caso estranho, porque acho que a coisa mais estranha é que ele ia com o irmão para a piscina e simplesmente do nada ele mudou de ideia e foi para um local completamente aleatório e é estranho, é muito estranho isso, ele não avisou para ninguém que naquele dia não queria ir para a piscina, enfim, saiu de casa sem levar muitas coisas, é um daqueles casos que a gente fica pensando o que pode ter acontecido, não sei se a polícia ainda vai procurar mais alguma coisa, acho que para ele está encerrado como um acidente, mas a gente ficou com muitas perguntas mesmo, então deixem aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu com o Lucas, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo. Música Música Legenda Adriana Zanotto